Circuitos de segurança que flagram o assalto a um ciclista na Grande São Paulo. E cansado dos constantes crimes que acontecem, o morador do prédio da frente, ele grita para os criminosos. E daí, imediatamente, o bandido na garupa atira. O Rafael Ferraz traz os detalhes de como tudo aconteceu. Que baita susto, hein, Tiago? Mas eu já adianto a informação que ninguém se feriu nessa ocorrência. Mas como é que tudo aconteceu? O ciclista descia essa rua aqui do centro de Diadema, sentido ao terminal daqui da cidade. Quando tudo aconteceu, dois criminosos chegaram numa moto e uma câmera de segurança registrou tudo. Você percebe que logo que a dupla chegou, já anunciou o assalto. O que eles queriam? Telefone celular, GPS, fone de ouvido, relógio digital, entre ali outros pertences. Só que uma atitude chamou muita atenção da polícia. Um morador de um prédio que fica do lado, cansado de tanta insegurança, gritou. Os criminosos se assustaram, apontaram a arma e efetuaram disparos. Mas, deu certo, eles desistiram de toda essa ação. Logo depois dos tiros, eles fugiram daqui. Imagens de câmeras de segurança, são várias câmeras que tem aqui por essa rua, já estão em posse da polícia que tenta agora a identificação de cada um destes criminosos. Agora, Tiago, só para encerrar. O pessoal daqui da rua tem vestido em segurança. Além dessa câmera que o Roberto Bergamini mostrou para você, também tem arame farpado num muro que tem mais de 3 metros de altura. Além disso, vigias são contratados para passarem aqui pela rua durante a madrugada, quanto também cercas elétricas. A gente sabe que a população tem pedido aí um reforço no patrulhamento por parte da polícia militar. Tiago, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Rafael Ferraz, pelas informações.